Diz uma coisa, o dinheiro do país todo se estivesse nas tuas mãos, o que que faria? Papai, pagava a propina para os nenéns, porque a sofrimento está demais aqui na Zoom. Com o dinheiro do país? Certo. Mas o dinheiro do país é para você pagar a propina do filho? Sim. Mano, é isso que estamos a fazer, papai, no mundo. Para pagar a propina dos nenéns... Dinheiro do país não é para ajudar todo o país? Todo o país. Não é para construir todo o país? Todos vocês que estão em frente, estão a comer vocês sozinhos, não estão nos danos que estamos na letra de guarda. Ah, mas assim eu estou a comer também. Estava a comer bem, papai. Assim o fiscal vai me dar a corda, mas não aqui está a me ajudar a me dar conselho. Assusta o fiscal e vem me pescar isso, eu fico nos picos. Sim, mas assim mesmo ias pegar o dinheiro do país e ias pagar a propina dos filhos. Para sustentar bem as crias, está vendo, mano? E a reconstrução do país ia ficar como? Ia ficar anulado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí